Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético nessa pós-Bolívia. Antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta que se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Estamos de volta, pós-Bolívia, pós-3x1 para o Bolívar, na cidade de La Paz e assim, se eu estou cansada, fica imaginando o elenco do Atlético, os jogadores que correram demais na altitude, ainda estamos nos recuperando de tudo que a gente passou por lá. E o detalhe é o seguinte, dependendo justamente dessa recuperação física dos atletas, é que o técnico interino Wesley Carvalho vai definir o time que encara o Santos. O que eu posso adiantar um pouquinho para vocês, tendência, porque a lista de relacionados sai só amanhã pela manhã, mas a tendência é que o Wesley leve todo mundo para Santos, todos os titulares, Fernandinho, Eric, Kelvin, Thiago Helena, que não jogou a partida de ida porque não joga na altitude, enfim, Canóbio, Vitor Roque, e lá ele decida o que ele vai fazer com esse time. Porque tem que passar por um período de análise, por um período de... pelo departamento de fisiologia do clube, enfim, todas aquelas partes que vocês sabem que fazem parte do futebol, né? E por causa disso, o Wesley Carvalho vai definir no treino de amanhã pela manhã algumas situações e não todas, tá? A tendência é que ele defina lá em Santos o time que joga, enfim, muito mais conversa até do que treinamento. Vai depender justamente da condição física para que ninguém tenha aí o comportamento e o desempenho comprometidos na terça, porque terça, meus amigos, o bicho vai pegar na arena. Mais de 30 mil check-ins já realizados para o jogo de volta contra o Bolívar. Arturo Vidal está fora, né? Arturo Vidal cumpriu suspensão automática em razão do terceiro amarelo, por isso não vai para a cidade de Santos. Então, ele é desfalque, ele não joga, então menos uma vaga no meio campo abre ali, né? A gente está bem acostumado a ver o Hugo Moura, enfim. Atualizando o DM, vamos lá. Rômulo está voltando de lesão muscular. Christian ainda com lesão muscular, infelizmente. Mais um tempinho aí para ele. Alex Santana, lesão no pé. Também ainda um tempinho para o jogador regressar. Creio eu que sejam esses os três jogadores no DM. E aí, Fernando, obviamente, né? Rompeu o ligamento, passou por cirurgia. E o Pedro Henrique, a lesão no tornozelo. Desfalques, né? Que fizeram o elenco do Atlético ficar ainda mais enxuto. Beleza, gente? Qualquer nova informação, eu volto. Peço desculpas pela cara de cansada, mas é que realmente essa viagem da Bolívia me pegou. Bora curtir o vídeo, compartilhe e espalhe aquele sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações. E vamos se inscrever aqui no canal, que tem muita informação do Furacão. E amanhã, partiu Santos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho